Olá, eu sou Ariane Rodrigues, sou cientista ambiental e estudante de doutorado em Ecologia na Universidade de Brasília. Eu vou apresentar agora os resultados de uma pesquisa que nós publicamos recentemente sobre a relação entre o desmatamento no bioma cerrado e o clima na região. Vários estudos já demonstraram a relação entre o desmatamento na floresta amazônica e o aumento de calor e redução de chuvas ao longo do Brasil. No caso do cerrado, quase metade da vegetação nativa original já foi convertida para agricultura e pastagem. E a nossa pesquisa buscou entender os efeitos de toda essa transformação na vegetação sobre o clima na região. A vegetação do cerrado tem características próprias. Nós também temos no cerrado florestas com árvores altas e cobertura de copa fechada. Também temos vegetação campestre, que é uma vegetação rasteira e pode ter alguns arbustos. E a vegetação savânica, que é a mais típica e a mais comum. A nossa pesquisa foi a primeira a investigar o que acontece com a temperatura e a umidade quando nós convertemos cada um desses tipos de vegetação do cerrado para agricultura e pastagem. E nós olhamos essas mudanças ao longo de todo o bioma cerrado, porque tem muitas variações locais de clima. Para fazer esse estudo, nós usamos dados de satélite e também dados produzidos pelo projeto MapBiomas. E o que nós descobrimos é que quando a vegetação nativa, florestal e savânica é convertida para agricultura ou pastagem, nesse local chega a ter um aumento de 3,5 graus de temperatura média anual e uma redução de evapotranspiração anual de até 44%. Nós temos que entender a evapotranspiração como um processo que contribui para a umidade do ar. No período da seca, em geral, as pastagens estão secas e as áreas de agricultura não têm plantas no solo. Então, não tem troca de umidade com a atmosfera. Enquanto em áreas florestais e savânicas, as árvores, por meio de suas raízes profundas, que chegam a mais de 15 metros de profundidade, conseguem captar essa água do solo e devolver para a atmosfera. E nesse processo, elas reduzem o calor. Nós vimos que, atualmente, toda essa perda de vegetação no cerrado já gerou um clima 10% mais seco e quase 1 grau mais quente ao longo de toda a região do cerrado, devido às mudanças de uso do solo. Entendendo o cenário atual, nós conseguimos fazer algumas projeções de cenários futuros possíveis para o cerrado. E nós observamos que, sem o controle do desmatamento, sem as políticas de monitoramento e fiscalização, o desmatamento até 2050 seria acelerado, o que poderia aumentar a temperatura média no bioma em até 0,7 graus Celsius, apenas em função da conversão da vegetação nativa para a agricultura e pastagem. Isso sem levar em conta o aquecimento esperado, devido às mudanças climáticas globais, que vão se somar aos efeitos que nós observamos. E mesmo o desmatamento máximo, que a lei de proteção da vegetação nativa ainda permite que seja feito no cerrado, também causaria um aumento da temperatura e uma redução considerável da evapotranspiração ao longo do ano. Isso mostra que é preciso ir além da conservação mínima que a lei estabelece. Em um cenário mais otimista, nós observamos que parar o desmatamento e restaurar as áreas que foram ilegalmente desmatadas é um primeiro passo para começar a reverter essa tendência de aumento do calor e seca no bioma. Então, o que esse estudo mostra é que as escolhas que nós fizermos agora vão determinar o futuro da região, porque sem a vegetação nativa, não só o clima vai ficar cada vez mais quente e seco, como também esse processo pode gerar aumento da frequência de queimadas, diminuição da água que abastece diversas cidades dentro e fora do cerrado, e inclusive redução da produtividade agrícola. Diante de tudo isso, qual caminho nós vamos seguir? Quais são as propostas políticas para frear o desmatamento não só da Amazônia, mas também do cerrado e dos outros biomas? Quais são as propostas políticas?